De José Saramago, Manual de Pintura e Caligrafia Tenho dormido mal e estou sozinho. Há mais de oito dias que não ouço o telefone tocar. Dispensei a mulher a dias. Por uns tempos, disse-lhe. Agora tenho pouco trabalho e eu mesmo dou um jeito na casa. Adelaide ouviu. Não se lhe mexeu no rosto um músculo, mas o pé direito entortou-se ligeiramente, tornou-se boto e durido, aflito. Saiu sem uma palavra ou apenas até quando quiser. Quando eu quiser? Quando ela quiser? Como se diria isto pintando? Não sei, mas a diferença seria certamente, refiro pela segunda vez, a de dois tons diferentes da cor. Não tenho a pintura destas ambiguidades. Menos ambíguo seria dizer estas ambiguidades. Mas outras têm que me levaram a escrever e impossibilidades também. Falta para que fique definitivamente provada a justiça deste mundo, que as ambiguidades da escrita e as suas, por sua vez, impossibilidades, me venham a fazer pintar. Ou alguma coisa intermédia. Inventei já o centissegundo, que não sei como aplicar. Faltar-me-ia agora descobrir o escrepintar, esse novo e universal esperanto que a todos nós transformaria em escrepintores, então talvez dignos práticos de ventas artemages. Estou tão certa disto que não teria de escrevê-lo. Mas porque me decidi a escolher aquele quase tudo que permite na linguagem corrente eliminar o quase, faço aqui menção e jura de que não é a falta de Adelina que me tira o sono, porque em rigor ela não me falta sequer. O meu problema não é uma falta, mas uma espécie de presença. Deitado de costas, neste meu quarto de desvão que fez as delícias, refirmo ao quarto materialmente falando, não há aquelas coisas de sexo que nos quartos se fazem por costume, de algumas mulheres de bom gosto, o que não significa que todas ali se tenham deitado. Procurem mim, com uma paciência de inseto que usa as pinças e as palpas para afastar o embriachado que o separa do alimento. Pão limpo, bosta, larva paralisada, sangue pulsante sobre a pele. Procuro e quero definir esta tensão que dentro de mim, ou alguns no quarto, ou circulando em redor quando me desloco, esta tensão que é como um dorso móvel irqueado, ondulante, de talvez cobra, que mais rapidamente me ocorre em comparação, ou de franja atmosférica, vizinha do tufão, e por isso digo tensa.